Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, né tropa? Vocês viram lá que o Gringo me chamou pra ir na base dele, né galera? Ele tá falando aqui a senha da base dele, parece que é 69, 69. E tá falando também, tentando me explicar que a base dele não tem loot, galera. Que não adianta eu querer raidar porque eu vou tomar prejuízo. Alguma coisa assim que ele tá falando, tá? Pelo que ele tá falando aqui, tropa, parece que ele quer me mostrar a base pra mim ter certeza, né? Pra eu olhar pra mim mesmo, olhar que não tem loot na base dele, tá? Resumindo, ele quer dizer que não é pra mim raidar, galera, porque senão eu vou tomar pra isso porque não tem loot aqui. Ele tá jogando apenas por jogar mesmo, por diversão assim como o Alpha, né bem? Porém, né Platinovsk, a diversão do Alpha é fazer os Platinovsk acordar na praia, né bem? Então Platinovsk, você vai acordar na praia pra ter certeza. Você só tem certeza se é a senha mesmo? Olha, é mesmo, galera, ó, 69, 69. Ah, de boa, tropa, de boa. Já vou chamar esse clima pra raidar, galera. Vou ter umas bombas lá na base, tem aquelas munições explosivas agora também. Então, conferir nos paul, né tropa? Já sabe, né bem? Se tiver alguma coisinha aqui, eu pego e chute. Tchau, obrigado, bem Platinovsk. Vou pegar o luxo de raid aqui, galera, rapidinho. Vou chamar esse gringo pra ir lá raidar, mas eu... Ah, aqui você não entra não, gringo safado. Mas de jeito nenhum, pode me esperar aí fora, bem. Ah, Alpha, mas o gringo confiou em você, Alpha. Levou você pra base dele. Sim, tropa, mas a base dele não tem luxo, ele não tem nada a perder. Já a minha base tem luxo, né bem? Então eu tenho muito a perder, né Platinovsk. Eu fiquei a madrugada inteira farmando, tropa. Bom, e falar que a madrugada inteira farmando, tem um dropzinho aqui, galera, vou chamar ele rapidinho. Pra gente ver se vem alguma bomba, alguma coisa, tropa. Geralmente esses drop que a gente chama aqui, sempre vem bomba óleo, galera. Me falaram que vem C4 também, tá? Mas até agora eu não peguei, só peguei bomba óleo. Mas independente se virem uma ou duas bombas óleas aqui, já ajuda bastante, tá, galera? Ó, tem um rastreador aqui, galera, até de maçarico. Platinovsk, chega aqui perto, é fogo, bem. Vai platinovsk, queimado pra todo lado. Esperando o dropzinho, chegando aqui, já tá ficando de noite, tropa. Ah, meu Deus do céu, odeio que fica de noite no jogo, galera. Pra mim, essa é uma parte que eles deveriam cortar, né, tropa. Cortar não totalmente, né, galera, mas não precisa ficar tão escuro assim também, né? Não precisa chegar tão perto do real assim também, né, galera, vai ficar tão escuro desse jeito. E pelo que me falaram, parece que o Rush atualizou agora há pouco tempo, né, tropa. E pelo que me falaram, agora depois dessa atualização que teve, essa última, ficou um pouco mais escuro ainda o jogo, tá? Foi a mesma coisa do last lá, né, galera. Era de boa, né, ficava de noite, se enxergava de boa. Então se ficava lá, ó, mais munição explosiva, galera. Dei granada, 12. E só, galera, acho que só a munição explosiva é meio de bom. Agora porque eu já tenho, né, galera, mas seria a coisa mais importante do jogo, tá? Porque fica muito barato pra você raidar, galera. Se você não raidar de bomba, tá? Se você for raidar com munição explosiva, é muito mais rápido. Aqui mesmo, eu ia colocar umas quatro bombas. E é caro pra fabricar, não precisa atirar, gringo safado. Se você não tá de arma explosiva, ó, acho que ele nem sabe o que é com munição explosiva, tropa. Vou pôr mais uma porta ainda. Essa base que eu já tinha marcado, eu ia pra ele te raidar. Nossa senhora, que barulheiro dessas armas, viu? Meu, olha, eu dropei a bazuca no chão, em vez de ele guardar, ele pegou e ficou com ela na mochila, ó. Eita, nóis. Ó o Platinho queimando a bunda aqui, Platinho. Arrosquinha queimada, bem. E como eu tava falando pra vocês, né, galera, questão de farm aqui nesse jogo. Ó o Platinho dormindo aqui, ó. Dormiu demais, bem. Dormiu demais, nossa senhora, não tem loot nenhum. Tá bom, eu vou tomar tudo bem aqui, nossa. Solta, 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 solta aqui, troca. Olha, cara, de prejuízo insano, bem. Essas pordes de madeira, acho que dá dano sim, galera, na outra arma. Ó, autorizar, beleza, abrir. Nossa senhora, não tem loot nenhum aqui, meu Deus do céu. Tome, tome. Ih, morreu com a bosta. Platinho, respeitado também. Dormiu, vai acordar na praia agora, né? E o pior aqui, galera, você realmente acorda na praia mesmo. Toda vez que você nasce no jogo, que você morre, você nasce no local aleatório, você sempre vai nascer na praia, tá? Até agora, bom, eu já morri várias, centenas, bilhões e centenas de milhares e bilhares de vezes, e até agora nenhuma vez nasce no meio do mapa, galera. Só nos cantos aí do mapa, tá? No final do mapa, no caso, só nas praias, tá? Vamos procurando as outras bases que eu tinha marcado pra raidar aqui, galera, mas parece que alguém já raidou essas bases. Não tô vendo elas mais aqui, troca. Ou eu tô no lugar errado, tá? Ó, parece que tem um drop caindo ali na frente, galera. Ó, outra base grande ali. Ó, tem mesmo, galera, ó, o drop ali, ó. Meu amigo, acabou de cair agora, galera. O que que veio? Aí, ó, duas peias, ó. Boa demais, galera. Muito bom. Opa, MP5. MP5 aí parece que é boa, viu, galera? Toda vez que alguém me mata, me mata com ela. Os caras tudo tá andando com ela na rua, então, é, por aí, né, tropa, no mapa. Então, de certa, ela deve ser uma arma bem boa, né? Então, eu vou começar a usar. Ó, vem 30 munições, ó, velho, mais que a outra, né? A que eu tava ali, ela vem, parece que é 24 ou 26, não sei. E essa aqui já vai 30 munições no pente, né, galera? Pô, bem que você recarregar essas armas aqui. Ó, outro drop aqui, galera. Ó, mas não é possível. Nossa, tem que vir mais pente ainda aí, que nós vamos voltar a raidar uma base lá atrás. Nós tínhamos visto ela, só que não tinha munição explosiva suficiente pra raidar ela. Ó, mais um MP5. Ó, duas peidos. Boa, galera. Agora vamos lá voltar a raidar. Temos com quatro peidos aqui, tem um pouquinho de munição explosiva. Eu acho que vai dar pra gente ir lá raidar aquela base lá, galera. A gente tinha passado por perto de uma base, só que não tinha luxo suficiente, galera, pra poder raidar. A gente passou direto, foi raidar uma que a gente já tinha marcado aqui, tá? Bom, galera, muita gente também falou, ah, vou deixar a calda do jogo pra gente escutar. É, eu até pensei em deixar, galera, nesse servidor que eu até deixei. Só que o problema, tropa, é que esse gringo aí, ele tava dando retorno, né? Não sei se ele tava sem fone de ouvido ou sei lá o que ele tava fazendo. Eu só sei que ele tava dando retorno, tropa. Eu escutava a minha voz umas quatro, cinco vezes, que dava retorno, retorno, retorno. E aí eu tive até que cortar o vídeo em várias partes aqui, né, tropa? Porque ele ficava dando retorno, tá? Ah, mano! Ih, falhou uma. Ih, falhou mesmo, tropa. Não vai escudir, beleza. É, mas uma falhou. Falhou, falei que falhou. Tomar cuidado, senão você chega aqui perto e explode, ó. Vai, explode, explode, explode. Vai falhar de novo, mas não é impossível. Falhou mesmo, galera. Duas vezes já. Ah, mano! Explodiu, opa! A porta, velho, virou só os bagaços agora. Calma, gringo. Calma, não vai minhar minha frente, que eu primeiro, bem. Calma, minha calma-se. A porta de fé, galera. Aqui agora com munição explosiva é rapidinho. Ih, pera, calma aí, carmas. Já me dá nenhum aqui, galera. Meu Deus do céu. Já me tô estudando, hein? Será que é porta de metal, galera? Tem uma outra porta que é de steel, tropa. Daí aquela porta lá é meio complicado pra explodir, né? Ah, outra coisa também, galera. Uma coisa negativa, né, tropa? Porque eu não gostei disso daí. A arma descarrega, ela não recarrega sozinha, tá? Aqui quando a arma descarrega, ela não carrega sozinha, tá? Igual no qualquer outro jogo que você joga, a arma carrega sozinha, velho. Descarregou, ela retorna a recarregar com a máquina. Beleza, quebrou-se. E já aqui não, velho. Daqui você descarrega a arma. Enquanto você não recarregar, não apertar o R ali pra recarregar de novo, você vai ficar sem munição no pente, né, bem? Eu até entendo que os criadores desse jogo aqui tá querendo fazer uma coisa bem realícia, esse tipo de coisa, tropa. Mas não pode deixar de esquecer também que isso não deixa de ser um jogo, né, bem? Não é a vida real, né, tropa. De a pouco falta colocar hospital, colocar enfermeiro, médico, né, enfermeiro pra poder cuidar dos patinotes que tá sangrando ainda, que tá perigo, né, bem? Aí é complicado, né, tropa. Não dá pra ficar falando enquanto eu tava atirando aqui, tropa, que ela faz muito barulho essa arma aqui, meu Deus do céu. É muito barulho. Beleza, quebrou. Incronizar a munição explosiva aqui, né, tropa. Nossa, não tem luz nenhum aqui, meu Deus. Ó, tá uma marretinha aqui com skin. É prejuízo insano, galera. Nossa, gastei quatro bombolas aqui à toa. Não, mas parece que tem lute aqui, galera. Será que é base bunker esse negócio aqui? Ó, sei lá. Bom, galera, eu voltei aqui pra base, já aproveitei e chamei o tropa. Ó, a luz e o sol tudo junto aqui, ó. É, já aproveitei e vou arrumar umas coisas aqui na base rapidinho, enquanto caísse o drop. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês no começo do vídeo ali, né, acabei não terminando de falar. Mas, enfim, aqui, galera, vem scrap também na... Scrap, né, peças que vem no drop também, tropa. Eu acho que a scrap, galera, essas peças devem ser alguma coisa importante nesse jogo, né. Porém, eu acho uma coisa muito fácil de farmar, tropa. Muito fácil mesmo. Nossa, eu vou sair aqui na rua pra farmar peça. Eu, coisa de meia hora, eu consigo 1K, 600, 700 ou 1K de peça, galera. É muito fácil e muito rápido. Ah, veio lutezinho ruim dessa vez, galera, ó. Essas munição de 12, tem umas 50 tipos de munição de 12, não sei pra que isso. Bom, galera, agora aproveitar, eu vou dormir, né, bem, porque já tá de madrugada, né, Platinovski. E o Alpha também precisa dormir, né, bem, aproveitar que já guardar todo esse loot aqui, né, Platinovski. Aí, ó, veio outra semiautomática, mas eu já tenho a forma dela aí, ó. 154 de peça, ó. Eu acho muito fácil de farmar a peça, galera. Eu não acho que é uma coisa tão importante assim. Pra vindo e drop, né, galera. Bom, tropa, infelizmente, aqui, né, bem, o Alpha foi dormir, como vocês viram, né, tropa. E agora acordei aqui, acordei na praia, galera. É isso mesmo, acordei na praia. Nossa, os caras destruíram minha base, galera. Tomei meu primeiro raid no... Aqui no rush, tropa. Nossa, os caras não deixaram nada pra trás, olha isso. E parece que não tem muito tempo que raidaram não, galera, olha isso. Bom, ó, não sei quanto tempo que demora pra entrar ainda aqui uma base, galera, mas parece que não tem muito tempo não, ó. O gabinete não tem nada de loot. As bancadas, as bancadas não, essas partilheiras mesmo aqui não tem dano nenhum, ó. Ah, não, tem bastante tempo já, galera. Ou foi as bombas que deu dano, né. É, mas as fundações de fora já quebrou, ó. Vou dar uma olhada na base do gringo ali, tropa, porque se ele não tomou raid, eu vou reconstruir essa base aqui, galera, e vou farmar de novo, e vou raidar esse gringo safado. Porque daí eu tenho certeza que foi ele, né, tropa. Eu tenho que ver se ele tomou raid também, né. Se ele não tomou, aí é os caras que veio raidar mesmo, tá. E aí nós dois acordamos na praia, né, bem. Mas eu vou continuar no servidor, galera. Eu tenho a munição explosiva, é... apreendida, né, galera. Tem a bomba óleo também apreendida, mas a bomba óleo eu não vou nem raidar mais com ela, não, galera. Vou só pegar os drops mesmo, que fica mais barato. Melhor você tentar pegar um drop ali, você vai até pelado, galera. De noite você pega muitos drops desses daí, ó. A galera não vai atrás dos drops. Ah, foi raidado também, galera, ó. Tomou famoso, mas o aparelho não tá com dano, não. Os caras quebrou só a porta mesmo. O que tem aqui não tem nada. E as coisas também estão em trem de queio, galera, ó. Aí tomou famoso também. Gringo safado acordou na praia, bem. Platino! Já acordou na praia hoje, Pritinovski. É, galera, é isso aí. Tomemos nosso primeiro hype aqui no rush, né, bem? Mas não se preocupe, eu vou continuar no servidor e vou me vingar, ó. Já vou pegar o machadinho do gringo aqui e deixar pra trás. Deixar só o machadinho pra farmar mesmo. Pega aqui o machadinho pra se farmar, bem. Vai farmar de novo, depois ela vem buscar o loot. Platino! Eu vou achar sua base, gringo safado. Ah, eu tenho que achar quem que raidou agora, né, tropa? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!